Enxuga o meu suor no teu cabelo Me pede com um jeito tão parceiro Eu fico louco ao te ver no frio Me beija com um sabor gostoso de hotelão É assim o meu amor Te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito a noite a morar liga Quem sabe então você não me combina Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda no ar Adoro o seu jeito de amar Briga, me xinga, depois quer voltar Só sei que é tanta emoção Esflote o coração E o desejo me inflama E assim em cada relação Me vendo em tuas mãos Quando estamos na cama Só sei que é tanta emoção Esflote o coração E o desejo me inflama E assim em cada relação Me vendo em tuas mãos Rolizamos a cama Pelo amor Enxuga o meu suor no teu cabelo Estrada no teu cabelo Enxuga o meu suor no teu cabelo Me prende com um jeito tão parceiro Eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com um sabor gostoso de hotelão E assim em cada relação Te peço pra ficar na mesma vida De qualquer jeito, amante, amor e amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda no ar Adoro o seu jeito de amar Briga, me xinga, depois quer voltar Só sei que há tanta emoção Escolhe o coração Meu desejo me fala E assim que há na relação Me vêm em tuas, irmãs, quando estamos na casa Só sei que há tanta emoção Escolhe o coração E o desejo me fala E assim que há na relação Me vêm em tuas mãos Quando estamos na casa Meu amor Obrigado Para a vida